Ministro Interior Atual, Primeiro-Ministro Taur Matanruac, inaugura posto Unidade de Polícia Fronteira, UFAUC. Quinta-feira, Ministro Interior Atual, Primeiro-Ministro Taur Matanruac, acompanha o Comandante Zeral PNT, Comissário Faustino da Costa, Comandante Unidade de Polícia Fronteira, Batu Gade, Vice-Ministro Interior, no Embaixador Austrália, Maitim Orleste, inaugura posto UPF e a Fronteira, UFAUC, posto administrativo Balibó, município Bobanaro. Chefe-governo e a discurso até dentro, cooperação na Austrália-Lirruz e Timor-Leste Police Development Program, posto Né, o objetivo de reforçar, controle e a fronteira, o devido a movimentação ilegal. Posto iranês, operação Austrália, no meu objetivo, mas que reforça, controle, fronteira e vida ilegal. E posto iranês, assumem o papel importante. A gente se vê no embaixador, não é até que, lá os dias, ralou em Né. Se ralou tanto, a fato em selo. E os governos que moram em Né Pártico, se ralou posto Né, aqui é posto Né. A operação Austrália-Timor-Leste e áreas barracó. Saúde, educação, gobernação, viagem, agricultura, no área hoje, inclui áreas de segurança níveis. Embaixador Austrália-Maitimor-Leste, Peter Robert, informa, posto Né Béjari, o material simples, composto o toba fatin, sistema B-MOS, energia solar, cozinha no selo can. Posto for Né, a semplicar capaz de unir no particularmente apropriado para o ambiente Né. Edificio Né, matélico, sustentável, incluímos eletricidade, crise de energia solar, incluímos PEMOS, produzinha matélico, no apropriado para o ambiente Timor-Leste Né. Chefe-governo, Lore, povo Timor-Leste, no oitavo governo constitucional, Né Naran, agradece para o embaixador Austrália, Maitimor-Leste, no russo, comandante, o PF Batogadê, utiliza o dia, o ditão, matam a comunidade, não prevê movimentação ilegal. João da Costa, Nuno Moraes, Baer Tateli. Tchau.